Esse é o DJ FF, o moleque é brago mesmo DJ FF porra, o moleque é brago carralho Esse é o FF, o moleque é brago Quando eu joguei, jogava só no olho Vem gatinha e mulherada que eu vou te entalar de novo Quando eu joguei, jogava só no olho Vem gatinha e mulherada que eu vou te entalar de novo Vem cá senta Senta tu senta E a novinha vai Vem gatinha e mulherada que eu vou te entalar de novo Vem gatinha e mulherada que eu vou te entalar de novo Tava no baile funk quando o DJ me olhou Já cheio de maldade pra treta ele me arrastou Venho me excitando, querendo comer mexota Aí eu gemi pra ele assim, ó Bota, 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 bota Mas se ainda não, nunca tem ninguém Você só tá me querendo, porque eu tô de pistola Aí eu gemi pra ele assim, ó Música Esse é o DJ FF, o moleque é brabo mesmo